Acesso a informações sobre saúde, transporte e educação. É o Portal Brasileiro de Dados Abertos, uma ferramenta que dá ao cidadão mais transparência e controle dos gastos públicos. Esse é o Portal Brasileiro de Dados Abertos, uma ferramenta do governo federal para que o cidadão tenha acesso a informações públicas, como saúde, transporte, segurança, gastos governamentais e processo eleitoral. Para entrar, é só acessar o site dados.gov.br. O resultado de tudo isso? Mais transparência e controle das contas públicas. Esse portal traz informações de governo, dos sistemas de governo, em formato bruto, com o significado dessas informações. Isso permite que a sociedade cruze essas informações e produza resultados e chegue a conclusões a respeito de todas as áreas de governo. Por meio do Portal Brasileiro de Dados Abertos, o cidadão também pode ajudar o governo a elaborar políticas públicas. A partir dos dados que o governo abre, a sociedade pode cobrar determinadas ações que não estão sendo feitas e até chegar a conclusões que antes não eram tão óbvias e cobrar para que o Estado atue naquela área que está com certa deficiência ou que não há uma utilização proveitosa dos recursos, etc. Nos próximos três anos, o Portal Brasileiro de Dados Abertos também deve passar a divulgar dados dos governos estaduais e municipais. Para mais informações, é só acessar o site dados.gov.br.